E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Não foi por ela, mas a gente corre por ela pra poder comprar um leite lá na favela. Ou um pão, realmente, se o argumento regolha, a questão é barra base, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a minha escolha? Nunca vira a minha folha. Você quer comprar um pão? Mas você ficou na escolha. Eu nunca compro pão, nessa dia eu componho, sou padeiro, não tô fabricando a fábrica de sonho. Eu mando um salve, mas agora vira a fábrica de cadáver. Você tá entendendo? Lá tem pão e tem bolo. Um comissão, um colo, hoje ele fica sem miolo. Eu fico sem miolo? Essa é minha disciplina. Se aquela é pé, a coroa, a miola que tá pra cima. Aqui tem o pão, você sabe que agora embaça. Eu quero um rap na rua pra ninguém manipular a massa. Ninguém manipula a massa, mas sinceramente a gente te amassa. É diferente a massa que acontece na quebrada. Você é a massa de pão e eu modelo na porrada. Você é modelo na porrada? Então agora a mão não ganhou. A porrada na minha vida que me malvou. Pode me dar porrada? Isso me torna incrível que eu rimo igual. Põe que eu não pauta, eu sou imbatível. Vamos passar milhares, que que foi isso? Pra tirar o bico e vai, não passa de fase. Sabe a parte de frente, o efeito da frase eu sei. De tudo que eu peguei também é minha base. Eu mostro como se faz. Você vai pra trás pra ver. Como que eu vou dando essa porra? Já que você vem cair. Tá mais um tipo gangor. E você pode fugir. Por que você não passar? Isso é gangor. Eu tô com todas as outras que o mundo dá. É um fluxo legal. Pontline que faltou. Eu acho que é tipo um prato. Que o chefe não temperou. Por isso que eu falo que os MC estão chegando no final. Você caprichou na obtura e errou no prato principal. Então o que me diz? Como me diz? Como se fala? Isso aí que você faz. Eu também já fiz. Eu já caprichei na obtura. Hoje eu digo aqui pra você. Que eu esqueço toda a obtura e digo que o meu pai não tem água a dizer. Ele me chama de chave quando chega eu fazia do som. Mas, mano, eu rio da febe. Acho que eu combino mais com o garçom. Então eu vou pegar minha tigela. Sigo pra vocês em cima da mesa. Com a comida que vocês querem eu faço um big mark na minha mesa. Pode fazer a mesa um big mark. É prova que eu sou conteúdo e não sou hype. Eu sou a mesa daqueles que improvisa. Porque eu sempre tô surpreso daquilo que cês precisam. Eu acho que não. Já que você não tá demorando de improvisação. Não. Você não é mesa. Você não é mesa. Sete, sete ou meia, meia, meia. Acho que cês tá sentado na mesa. Porque cê é o Judas na mesa da ceia. Eu sou Judas, mas eu ando lado a lado. Na verdade eu não sou Judas. Na verdade eu sou forjado. Na verdade eu tô errado. Na verdade eu tenho aceitado. Eu posso ser Judas, pois eu sei que até Judas foi perdoado. Perdoar, ô, com Jesus, só que eu vou além. Uou. Eu vou te mostrar como a tobeu lá mais de cem. Já que você tentou. Mas eu sou perdoado de vidro. Jesus perdoou o Samuel. É por isso que hoje o bigão tá fugindo. Eu tô fudindo do quê? Eu tô fudindo de quê? Samuel, não adianta. Você não perdoar, mas você esquecer. Você não entende, meu mano, que aqui a nós é aliança. Quem me acusa de Judas nunca me deu confiança. E a cara fala de geral. Tipo uma mesa que tem almoço e janta, arroz, feijão e carne. E lembra a foto e vão falar de plantas. É como você, você caprichou no impacto. Unido por fora igual flor, seco por dentro igual tacto. Isso que você é, mas não é um tacto de espinho. E pode deixar que esse tacto eu pego na mão sozinho. Afinal das contas, o big like sempre é o rei da riba boa. Você é o tacto com os espinhos. E de espinho, eu tenho a coroa. Não, irmão, você quer falar que é reino improvisado. Você vai se comparar com Jesus, que ele é ser pregado. Eu não concordo com o capa e baixo. Não quero ter comparado a você. Eu vou de cabeça pra baixo, na cu. Eu trago a rima que é sem rodainha. Falo de Cristo que eu já tô carregando a minha. Por isso, perdeu a nós. Foi uma da rima aí. A vó falhou? Ficou sem voz? Ficou falando a voz. Isso aí você tá inventando. É prova que cê não tem rima e não tá contra-argumentando. Afinal das contas, você nunca é o corre. Não importa a forma da cruz. Importa mesmo o motivo, pelo que for. Então você, a tua herói, chega transportando. Falou que contra você, não tô contra-argumentando. Claro que eu não contra-argumento, cê tá só. O hip-hop é um coletivo, é uma opinião só. Ou se, como é só uma opinião, se o movimento é calcado na liberdade de expressão. Aí, suas rimas foram otárias. Se você não lida com a opinião, não pode estar no lugar onde representa várias. Eu lido com a opinião, prova poetia. Porque eu tô a opinião da periferia. Mas você tá chorando, um pouco adiantado. Eu quero só a opinião da plateia e do jurado. Agora ele quer a opinião. Cada batalha a favor dele, ele muda de questão. Aí ele esquece da cultura e fica a favor da censura. Chamou a aula de história, o nome disso não aí é ditadura. Bruno, isso não é ditadura. Sabe, eu tô matando. Tô te falando, hein. Pô, pai, mira, posso te matar, meu Deus? Isso não é ditadura. Eu tô falando, falou que eu te forjei. Agora na batalha, você que tá forjando. Se eu mudei de time, não sou vagabundo. Quando o Gabigol muda de time, nós ganha a Copa do Mundo. E aí, a Cacê. Só que eu não estou com a mãe. E se fez a nossa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hoppe, hoppe. Essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hoppe, hoppe. Go, 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 go. Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar. Tô inscrito, eu tô aqui. Um, dois, pra matar. Eu tenho um mic, eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juízo. Sua intenção é ruim, porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o Kant passou. Quem passou foi o Prado, não foi outro. E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco. Vai passar sufoco, você não foi inteligente. Sem meu passado, eu não sou nada, eu não pretende. Essa que é a farada, cê perdeu sua paz. E passou pra frente, o outro passou pra trás. Nem então não sabe o que nem nada do presente. Cê podia ser o futuro, se não tivesse o Prado na frente. O que você fala do que você quer, porque o seu futuro é pra trás. Porque você falta de ré. O Prado na caminhada, isso não me irrita. Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita. Essa que é a farada, então foi uma ponta. Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro, pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que você acha bonito é feio, na onde eu morro. O que reluz, o que reluz, cê vai ficar num som. Espera a TV minha pele na cor do som. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabontagem do Jesus. É da hora você ter essa rima de amor. Mas batalhar distante é pra quem avassala a dor. Cê vai virar no som, eu nem pra tocar o terror. Confiar hoje é a sol, minha rima é ultrador. A senhora vai virar no meu som, eu pego numa grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang, é batalha de sangue. Uns bebem o sangue, outros derramam. Então o derrame vai ser o seu. Aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na filha. Derramei seu sangue, te pus no copo pra minha família. Você falou que quem respira, tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoga, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você vence. Vem cá, já tá correndo, respirar. Alebra e se cansa, tá que a luga vence. Só que o cante tá sempre respirando, por isso não mandam que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado, eu tô continuando na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um três pulmão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando. Meu mano, eu já leio um salmo. Eu tenho três pulmão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que eu não consigo, nunca lembro do meu parceiro. Não consigo ser rima, não ser mente. Fica tanto a base não, você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não mente. Pode ter certeza, meu mano, eu quis ser regressa. Você tem três coração? Ei, eu vou café, mas nem tomando café você se expressa. Ei, a beleza do que eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse saludo, mano, eu vou te enterrar. Se for pegar sua casa, não me tomou uma xícara de chá. E aí, eu vou te passar mal. Tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo e você sabendo que o plano tá vazando seu carnal. Até porque rima no bom, você rima mal. Vou me ter que você de casa no instrumental. Pra ter que me amorte com uma coisa. Hoje eu expresso pra meia noite, é por do funeral. É por do funeral, é por isso que eu faço o meu organizado. Você tá ligado, o que eu faço é esse rap bem bolado. E perto da meia noite, eu tô organizado. Então no meu enterro, hoje vai ter um show lotado. Eu não vou ter um show lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado e um prato em cima do caixão. É sentido, irmão. Bota de reggae, então. E você é mais megrosão. Vou testar minha fé, irmão. Calma a boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno. Se você subitima do meu caixão, vai ser um porra rapidinho pro inferno. Vai se amassando, tô improvisando. Fala nada bolado, isso eu penso. Tá na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato, garoto enzo. Eu não mando rima repetida. Fiz isso com a vida. Por isso que agora você vai me escutar. Até porque eu mando o doente, chama batida. Por isso eu me mando o verso que eu mando, eu vou criar. Só que tem uma diferença entre nós. Porque quando você rima, você é escuto. Eu não vou até mandar uma rima repetida. Mas não passo minha vida pra lutar tanto da dos outros. Caguejou na hipocrisia. Igual em suas palavras, porque a derrota é fria. Então agora você fica quieta, porque você sabe que você vai encontrar cama vazia. Quando eu chegar em casa, porque sua copa anda é raça. E não adianta mais nem cava. Tá vendo, foi falar que no nada vai ser repetido. E caguejou na sua parada. Pula, 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 pula. A boca me deu a minha palavra, minha rima é uma graça. Por isso que agora eu mando, você aguenta o lapin style. É que você falou que eu era decorada. A caguejada é a maior prova de freestyle. Mas aqui é a vida, meu mano. Por isso que agora eu vou te sentir. Calma aí que eu enculho essa dima, mas antes você conhece, não é só caguejada. Eu entendi, já vi seu potencial. Se cagueja que manda freestyle, é por isso que você só caguejou aqui no final. Demorou três fases pra tentar mandar rima boa. Não tem problema, então cria outra. Mas se caguejar, vai ter mandado versador. Se não cair, eu crio outra. Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé. Rima de segunda, é segunda. Eu tô aqui todo dia, então é o que eu foda-lhe, mas eu quiser. Sabe no final, sabe que agora. Você sabe que você apanha no caminho. Eu tô orgulhada porque eu cheguei na final. Indiferente de você, eu não fui fazer polvinho. Da hora, o jogo é jogado pra quem sabe jogar. Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida. Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar. Rima de segunda, fala do perreco. Não faz essa cara, não fique indiscreta. Se você quiser, manda outro verso. Se cê tem, eu crio, porque eu tenho a mente aberta. Eu peguei na mente aberta, tudo certo? Eu não sei que você sabe que esse daqui que faz o seu darmento. Você tem que ir na minha frente pra julgar. Então na minha frente será puro julgamento. E esse daqui que vai ser o masrel. Você é a puta pra julgar, mas você não tem dignidade pra que tá lá no réu. Ela agora mostrou que não aguentou no X1. Parejal não lançou um álbum, então pra verso bom ela não tem nenhum. Então fica esperando. Daqui a pouco eu lanço o meu álbum. Cê vai ter outra porque eu tô tendo agora. Porque eu crio, pai, eu não trago. O quê?